Música Superior Tribunal de Justiça vai discutir a incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido quanto aos rendimentos de operações financeiras A primeira sessão afetou para julgamento sobre o rito dos repetitivos cinco recursos especiais de relatoria do ministro Mauro Campo Belmarques A questão que será apreciada pelos ministros foi cadastrada como tema 1160 na base de dados do STJ com a seguinte emenda A possibilidade de incidência do imposto de renda retido na fonte e da contribuição social sobre o lucro líquido sobre o total dos rendimentos e ganhos líquidos de operações financeiras ainda que se trate de variações patrimoniais decorrentes de diferença de correção monetária De acordo com o relator, ministro Mauro Campo Belmarques o STJ tem um entendimento pacífico de que é possível a tributação Mas, segundo ele, a litigância tem sido encorajada em razão da equivocada aplicação pelos tribunais de precedentes referentes à tributação do lucro inflacionário e à não incidência do imposto de renda sobre juros de mora A primeira sessão determinou a suspensão de todos os julgamentos relacionados ao tema em primeira e segunda instâncias e também no STJ Pelo menos, 42 acórdãos e 413 decisões monocráticas já foram proferidos pela corte em processos com controvérsia similar Além disso, outros 950 processos sobre o mesmo assunto tramitam no STJ e nos tribunais regionais federais Música Música